Pode apostar que eu esqueci, pode esquecer o outro alguém a mim Eu já tentei, me abri, me deixei, o lugar foi no limão Eu não consigo convencer meu coração Não me poderia dar, a ela é escatar, mas como eu vou deixar Pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz E por isso decidi, que vou ficar com ela, a minha passagem como amor Mas sozinha não vou mais Estirem todos no seu caminhão, com muita luta e sacrifício Para pagar minha prestação